Dirigente do Flamengo deixa Vasco no pó da rabiola, meu querido. Vocês vão acompanhar aqui. Ele falando aqui no canal, vai ver ele falando também sobre SAF, se posicionando de forma firme em relação ao negócio de SAF, o negócio de vai vender o Flamengo aí. Vamos ver aí também, meus amigos. Tem informação sobre Tite barrando a saída de um jogador do Flamengo. Pulso firme ali o Tite também. E várias outras notícias do Mengão. Então você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal. Ano do milhão, ano milionário. Passinho de tataruga, porque devagar também chega lá. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Deu show like, de verdade, se inscreveu? Então vambora, madrugadão rubro-negro. Aí sim, que meia da manhã. Pessoal indo trabalhar, pessoal indo estudar, pessoal que acorda cedo e tá em casa tranquilão, mas tem que lavar aquela louça, fazer aquela coisa, né? Enfim, minha rapaziada, vamos começar já com a clima da treta, tá? Mas dessa vez eu não vou botar a clima da treta, não. Que é o Cacau Cota, diretor de relações externas do Flamengo, descendo o aço pra cima do Vasco aí. Negócio falando que o Vasco tem que fazer um puxadinho, ou abrinha em São José. Vamos ver, vamos acompanhar. Acompanhe o que ele disse aí. Acho que o Vasco tem muitas coisas a se preocupar. Se consolidar com uma nova gestão, né, que é uma SAF. Tem muita conta, muitas coisas a serem acertadas dentro do Vasco. Internamente tem problema político ainda. Tem muita conta a se pagar. Então administrar o Maracanã é pra quem tem saúde financeira, que é o caso do Flamengo. Então acho que o Vasco tem um estádio, faz uma abrinha lá, aumenta, faz um puxadinho, aumenta o estádio lá do São Januário e deixa o Flamengo tocar o tamanho que o Flamengo tem hoje. Rapaz, o Cacau Cota, diretor de relações externas do Flamengo, falando aí que o Vasco tem que fazer um puxadinho, que o Vasco tem mais que se preocupar, negócio de dívida, aquela coisa toda. E pra mim, ele tá correto, tá? Pra mim ele tá correto. Pra mim o Flamengo cuidou do Maracanã na pandemia, quando não tinha público, quando ninguém queria o Maracanã, Flamengo e Fluminense foram lá e deram moral pro governo do estado. Tudo bem que Flamengo e Fluminense também jogaram lá, mas se não fosse Flamengo e Fluminense aquilo lá, ia virar um elefante branco. Então é uma vergonha se o Flamengo não ganhar esse processo de licitação do Maracanã. E o Vasco, meu amigo, tem que seguir as regras de Flamengo e Fluminense. Assim como lá no Newton Santos, que também é público. Tudo bem que o Maracanã é do estado e o Newton Santos é no município, mas é público. É dinheiro de imposto. Pra você jogar lá, você tem que ter autorização do John Tetson. Joga lá sem autorização do John Tetson, o que eu quero dizer. Não joga, meu amigo. Nem bandeirinha do escanteio você consegue botar lá. É claro, eu sou a favor do estádio do Flamengo. Acho que o Flamengo tem que buscar uma outra alternativa pra não ficar dependendo de Maracanã, pra não ficar essa batalha jurídica o tempo todo. Eu sempre me posiciono aqui em relação... Mas aí não é com ele. Aí é com o presidente do clube, é com o pessoal lá da mais alta patente do clube que tem que resolver essa situação. Mas nesse assunto específico do Vasco, pra mim ele tá certo. Só acho que o Flamengo tem que buscar uma alternativa, beleza? Vamos seguindo, meus amigos. Flamengo treina normal nessa quinta-feira no CT Nildurubu. Antevéspera do clássico importantíssimo de depois de amanhã contra a equipe do Fluminense. Foco total nos preparativos pra esse confronto, beleza, meus amigos? Temos aí o Léo Ortiz, já treinou com o grupo, tá, minha rapaziada? Tá aí, ó. Segundo o Vire Casagrande, seu primeiro dia como jogador do Flamengo, Léo Ortiz já fez trabalhos na academia, em sequência foi a campo separado do elenco, né? Mas ele fez apenas... Ele foi separado do elenco, não treinou junto com o grupo. A expectativa é que hoje ele já treine junto com o grupo do Flamengo. El Bigodon, Léo Ortiz, o xerifão da zaga do Flamengo, o novo xerife da zaga do Flamengo, que tem tudo pra formar a dupla Leleu, o pessoal já tá falando tropa do Leleu, dupla do Leleu, aí, tropa do Leleu, o que eu digo é o Léo Ortiz e o Léo Pereira, né? Dupla Leleu, ou então Léo e... Dupla Léo e Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, isso tem... Já deixa aí, qual seria a sua dupla de zaga fala da onde você tá falando, quero saber se você tá às cinco e meia da manhã me acompanhando. Se não tiver também, não tem problema, o vídeo vai rodando o dia todo, quero saber a sua opinião. A apresentação do Léo Ortiz está marcada pra amanhã, na sexta-feira, às duas horas da tarde, na sala de imprensa do CT Ninho Durubu, meus amigos. Então vamos acompanhar aí. Vou ir no Ninho, hein? Primeira vez que eu devo pisar lá no Ninho Durubu, será que eu vou encontrar de novo o Marcos Braz? Será que o Marcos Braz vai falar com a imprensa? Será que o Marcos Braz vai finalmente me responder? Veremos aí o que vai acontecer, porque já são duas perguntas que eu faço pro Marcos Braz, e o Marcos Braz não me responde, respeito o direito dele, não quer responder, não sei se minhas perguntas são uma bosta, não sei se, enfim, se eu não sei perguntar, não sei se ele não gosta de mim, enfim, sei que ele não me responde, mas tá tudo certo, é do jogo, ele tem todos os direitos de me responder, mas eu vou estar lá no CT, vai ter abertura de pergunta pra ele, pro Espinel, se me deixarem perguntar, se, né, deixar, né, que o pessoal não deixa, que é muita gente também, né, eu entendo a assessoria de imprensa do Flamengo, é muita gente pra perguntar, então eles vão selecionar ali, e, pô, eu sou garoto novo lá no meio de Fred Gomes, do Eric Faria, pô, tem que reverência, como diz o Fábio, reverência lá pra galera lá, né, tem a prioridade, né, eu já tô aqui no YouTube faz 5 anos, aliás, no dia 11 fazem 5 anos que eu tô no YouTube, mas esse negócio de ir de imprensa, eu tô há pouco tempo, desde 2022 que eu tô indo, mas tô indo de formas firmes, me pega pra capar, agora, então, tem que respeitar os mais velhos, né, meu pai, pelo menos, me ensinou dessa forma. Vamos lá, meus amigos, no primeiro dia do CT, é isso que eu já falei, né, às 2 horas da tarde tá marcada aí, então, a apresentação do Léo Ortiz, vamos estar presentes lá no CT, Nildurubu, e vocês sabiam que o pai do Léo Ortiz, o Ortiz, foi um dos melhores jogadores, de futsal, da história, tá aí uma pergunta que dava a ser feita, ô, Léo Ortiz, a gente sabe que saída de bola, é uma das suas principais características aí, você aprendeu com o teu pai, teu pai te jogava no futsal, ele te passou alguma coisa, que você leva pra vida, era uma pergunta bacana, aliás, já que eu vou lá no Nildurubu, deixa você, eu tô aqui pra servir o torcedor, eu sou uma ferramenta pro torcedor, qual pergunta você faria para o Léo Ortiz, para o Braz e para o Spindle, lota o comentário que eu quero saber, vou selecionar a melhor pergunta da minha avaliação, e vou lá perguntar pro Marcos Braz, perguntar pro Bruno Spindle, beleza? Vamos avançando, pessoal, ou para o Bruno Spindle, ou para o Léo Ortiz, se houver a possibilidade de eu perguntar, respeitando a hierarquia ali, porque tem gente mais antiga, o pessoal tem prioridade, vamos lá. Segundo informações da Mônica Alves e do Rodrigo Lima, ambos do Coluna do Flamengo, Gabigol e Wesley treinam separadamente devido às lesões musculares, e são dúvidas para o jogo do Flamengo contra o Fluminense, vai ter mais entrevista do Cacau aqui no vídeo, ó, fica ligado, são dúvidas para o jogo contra o Fluminense, eles realizaram exercícios físicos separados do restante do elenco durante o treino dessa quarta-feira, portanto aí, Gabigol e Wesley ainda são dúvida para o jogo, para o clássico aí, vamos ver se hoje, na quinta-feira, no treino de ontem, eles treinaram em separado, vamos ver se hoje, na quinta-feira, eles estarão treinando com o grupo, o Fabrício Bruno, já está tudo certo, está com o nariz ali meio torto, está dando de lado, igual o Pipa ali, soltava a Pipa, Pipa dando de lado, tinha que dar um furo de um lado, pela parada de dar de lado, enfim, eu falei negócio de botar tipóia no nariz, não tem nada a ver, tipóia é negócio de botar no braço, o pessoal me engastou para caramba no comentário, mas não tem problema, se demora, ele nem vai precisar de máscara, o nosso zagueiro, tem mais é que ficar feio mesmo, nariz torto, fica com a cara logo toda torta aí, para assustar os atacantes, para os atacantes não chegar na meta do Flamengo, não estou brincando, tá Fabrício, é brincadeira, vai que o cara não gosta de brincadeira, eu brinco para caramba aqui no canal, estou brincando, mas ele já está recuperado, o speed, estou chamando ele de speed, porque o de flecha está apto para jogar contra a equipe do Fluminense, beleza meus amigos, rapaz, o dirigente do Flamengo, o Cacau Cota, falou sobre um tema polêmico, nos bastidores do Flamengo, e na torcida do Flamengo, que é a SAF no Flamengo, confere aí. Cara, eu penso muito que é uma coisa muito para futuro, né, SAF e Flamengo não precisam de SAF hoje, de verdade, Flamengo vai partir de, o Landim pegou o Flamengo em 4,7 milhões, vai entregar ano que vem, e um bilhão e meio, ele mais... A Marion fez uma publicação, conhece a conselheira Marion? Conheço, lógico. Ela fez uma publicação dizendo que não passa no conselho isso aí. Cara, essa questão, é porque é o seguinte, porque é uma questão que tem que ser amadurecida, senão a conversa para ano que vem, para esse ano, é óbvio que isso... A gente ainda não entendeu nem como é que isso funciona nos clubes, quais irmãos que estão trabalhando aí, Bahia, Cruzeiro, Vasco, que tipo de SAF, qual o modelo, qual é o... tem que ser muito estudado, isso no momento para falar, é muito cedo, e... é uma coisa que tem que ser amadurecida, isso dá para daqui a 4, 5 anos. Mas você não gosta de terro. Não, para agora, para ontem, para hoje, não, isso nem foi discutido internamente com os conselheiros do clube, nem foi... Eu sou da comissão de estatuto também, então, isso é uma mudança estatutária. Eu, pela comissão, isso é uma onda eleitoral, isso não pode ser nem discutido na comissão de estatuto, esse ano, então, é um assunto que é fora de time, fora de época. Você perguntou a minha posição, eu não vou fugir, não, hoje eu sou contra. Hoje eu sou contra, tem que me convencer. E com relação à reformulação no departamento... Eu não fujo de pergunta. E na minha opinião, mais uma vez, eu não estou aqui para fazer jabade de gente, para fazer... Quando eu acho que está correto, está correto. Quando eu acho que está errado, está errado. Nessa opinião, eu acho que ele está certo de novo, porque o Flamengo não precisa virar SAF, como ele disse, o Flamengo está numa receita aí de mais de um bilhão. A gente tem exemplos de clubes no mundo, o Real Madrid, por exemplo, não é SAF. Ah, mas o Bayern de Munique... O Real Madrid não é SAF. O Flamengo não precisa de SAF. O Flamengo tem uma torcida de 46 milhões de torcedores, segundo a última pesquisa aí do Atlas Intel, torcida do Flamengo tendo filho pra caramba e que continue tendo... Só que em casa eu tenho cinco. Então, continuem tendo filhos aí para... Rubro Negro, não é Vascaíno, pô. Aí não adianta. pra aumentar a torcida do Flamengo, o Flamengo não precisa virar SAF. E ele foi enfático. Na minha opinião, sou contra. Tem que me convencer. E eu também sou contra. Não tem que ter essa história da cara cheia de vender o Flamengo. Temos vários exemplos no Brasil. Tá aí o Botafogo, tudo bem vencer o Bragantino aí, mas tem um jogo da volta. Né? SAF visa lucro. O cara vai bem no Botafogo, daqui a pouco ele tá vendido aí lá pro... O Botafogo virou clube satélite do John Tech. Daqui a pouco ele tá vendido lá pro Lyon. E o Flamengo? Ah, vai vender só uma parte, Pedrão. É só 30% da pizza. Eu quero a pizza toda. A pizza é de 46 milhões de rubro negros. Esse é o patrão do Flamengo. Eu sou contra a mente. Contra a mente é... Porra. Aí o português, meu amigo. Sou contra. SAF não é porque o Cacau falou, não. Porque eu sempre falei aqui que eu sou contra a SAF. Quem me acompanha faz tempo sabe disso. Mas vamos lá, pessoal. Ó. Queria desejar forças aí agora, meu. Tem mais Cacau aí no vídeo, hein. Vamos ver. É... Foi o paparazzo, tá? Só dando... Vocês viram o microfone dele ali, mas eu e ele eu mandei uma pergunta pro Cacau também, tá? Dessas aí. É... Vamos lá, ó. Queria, ó. Ó... Ídolo do Flamengo, Adílio, passará por uma cirurgia de emergência nas próximas horas. O ex-atleta está com problema na coluna e está com seu abdômen sendo afetado. Olha aí, meus amigos. Adílio cancelou sua participação em eventos e terá que ficar de repouso por cerca de 20 dias. Força, Adílio! Que tenha uma excelente recuperação. Tá em formação do Essência Rubro Negra. Desejo uma força... Desejo força ao Adílio. Peço a vocês também aí, principalmente o pessoal que viu o Adílio jogar. Infelizmente, eu não tive esse privilégio de ver o Adílio jogar. Rajada de comentário, como eu sempre brinco aí. Pode rajar de comentário que eu vou curtir, principalmente os primeiros, né? O pessoal das 5h30, né? Que eu ainda estou acordado ali. Depois eu vou dar um cochilo também, né, gente? Que o homem não é de fé. Eu fico na madrugada caçando notícia aqui. Tomo uma paradinha ali, vou, né, um cafezinho, então, um Nescau, alguma coisa. E dou uma deitada, um chazinho. Melhor um chazinho, né? E dou uma deitada ali. Né? Então, peço pra rapaziada aí comentar que eu vou dar o coração e vou responder, beleza? Flamengo e Fluminense. O clássico Fla-Flu já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, meus amigos. Mas isso aí é só para a torcida do Fluminense. A venda para a torcida do Flamengo se eu não me engano, abre hoje, tá? Abre hoje, mas entra lá no site do Flamengo que você vai ficar por dentro disso aí. Sei que está vendendo só para o torcedor do Fluminense, mas para você ficar sabendo na íntegra, é fácil, só acessar o site do Flamengo aí e lá na aba ingresso que você vai ficar por dentro dessa situação, beleza? Porque tem muita coisa para a gente tratar aqui ainda. Ó, Felipe Luiz, atual treinador do Sub-17 do Flamengo, relembra a chegada ao rubro negro. Abre aspas. Sem dúvida, a melhor decisão que eu tomei na minha carreira foi vir para o Flamengo, disse Felipe Luiz ao Band Esportes no programa Resenha do Galinho, o Galinho de Quintino, o nosso zículo, ídolo máximo do Clube de Regatas do Flamengo. Tem um programa aí na Bandeirantes, né? E aí ele entrevistou o Felipe Luiz, está bem bacana, vai lá conferir a entrevista do Felipe Luiz. Informação da Letícia Marques do Globosportes.com, desejo do Inter, Thiago Maia treina separadamente no Flamengo. Volante ainda não foi relacionado pelo Tite nessa temporada e aguarda desfecho da longa negociação entre... Mas jogou com o Mário Jorge, né? Se eu não me engano, o Thiago Maia jogou com o Mário Jorge contra o Nova Iguaçu ou contra a Portuguesa, nem me lembro mais, mas eu acho que ele foi relacionado e a expectativa é que tenha uma resolução aí nesse final de janela, a não ser que eles peguem aquela brecha que tem até o dia 19 de abril para atletas que atuaram no Campeonato Estadual. Não sei se isso está válido, está valendo para o Thiago Maia, beleza? Meus amigos, entre os jogadores com mais participações em gols nas últimas três edições da Champions League, Vinícius Júnior lidera a lista com 27 participações. Mais participações que o Mbappé, mais participações que o Lewandowski, mais participações que o Haaland, mais participações que o Benzema, segundo levantamento feito pelo aplicativo Sofascol. Então vocês vão ter que engolir o Vinícius Júnior. Porque eu fui defender o Vinícius Júnior na outra rede, lá começaram a me atacar. Aí logo em seguida, não estou falando do torcedor do Flamengo, os outros torcedores aí, que eu respeito. Tá beleza, respeito a opinião geral. Aí o homem foi lá, gol, passe do Bellingham, gol do Vinícius Júnior contra a equipe do Red Bull Leipzig, Real Madrid nas quatro. E olha que eu nem sou torcedor do Real Madrid, eu torço para o Vinícius Júnior, que ele é cria do Flamengo. Meus amigos, de acordo com o Pablo, do canal Ô Meu Mengão, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fará mudanças significativas no departamento de futebol. No momento, três mudanças já foram feitas. As saídas do gerente técnico Juan, Fabinho, gerente de futebol, e Gabriel Skinner. E o Cacau Cota também falou sobre essas reformulações. Confere aí. Assim, é uma reformulação natural. As pessoas também encontraram o caminho. O Juan, o cara fora da curva, foi para a CBF. Não foi à toa que foi para a CBF. E outras mudanças aconteceram. O presidente Landim falou que iam ter mudanças no departamento. Pode ser que ele tenha entendido que tem que ser assim. O departamento é que discute com ele. Eu não participo dessas reuniões, dessas decisões. Isso é uma decisão do departamento junto com o presidente. manda quem pode e obedece quem tem juízo. É, o Cacau falou aí, né, que eram mudanças que já iriam correr. Tem mais mudanças pela frente, tá? O canal Homem e Omengão trouxe essa informação que outras coisas, né, o Pablo Galdêncio, né, se eu não me engano, desculpa se eu estiver errando o nome do rapaz, junto com o Lula da Raça fazendo um grande trabalho lá também. Segue lá o canal Homem e Omengão. E o Cacau Cota abordando esse tema. E também sobre as reformulações no departamento de futebol. E pra mim tem mais que reformulamento. Tem mais gente aí pra reformular, meus amigos. Tem mais gente, hein. Olha o que eu tô falando pra vocês. Mas vamos prosseguir. América Mineiro tentou conseguir o empréstimo do volante Everton Araújo do Flamengo, né, da base que tá no profissional. Mas Tite vetou prontamente a saída do jogador em formação da rádio Itatia. Tá certo, Tite. Tem nada que liberar, não. Que fique no Flamengo e o Flamengo tem que ter elenco porque vai ter Copa América, lesão, suspensão, data FIFA, né. Um monte de troço aí que vai desmantelar o time do Flamengo. O Flamengo tem que ter elenco. Tá certo, Tite. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto. Salvações Brunegras.